Bom dia a todos, neste domingo maravilhoso, no descanso da nossa alma e do nosso corpo físico. Continuando, nós estamos com o livro Minutos de Chico Xavier. Benefícios e Sacrifício Reflexão do dia Nos teus dias de luta, portanto, fazes os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos de Senhor. Emmanuel O que Emmanuel quer nos colocar aqui é para que todos nós buscamos nos templos da nossa fé religiosa. Na esperança de nós obtermos inúmeros benefícios, almejarmos a cura do corpo, a prosperidade material e a harmonia no nosso lar. A proteção aos nossos familiares. Mas nós mesmos poderemos, talvez, estarmos buscando, neste livro, algum benefício para a nossa vida. Isso tudo é normal. Não há nada de errado nesse propósito. Mas, tenhamos que entender que para todo o benefício que nós buscamos, sempre terá um sacrifício solicitado por Deus. Todos nós queremos a graça divina, mas poucos de nós estamos dispostos ao sacrifício da verdadeira causa da nossa desgraça em nossas vidas. Por certo, nós não estamos falando da necessidade do sacrifício de pessoas ou de animais, ou mesmo da oferenda de presentes ao Deus no altar da nossa fé. Nós estamos falando do convite ao sacrifício da maledicência, dos nossos hábitos infelizes, das nossas paixões desvairadas, do nosso comodismo, da nossa reclamação, do nosso egoísmo destruidor, do nosso pessimismo, do nosso desamor por nós mesmos. Quais serão os sacrifícios que nós estamos precisando fazer? Pensemos nisso antes de fazermos algum pedido a Deus. Bom dia a todos!